Vou contar o que aconteceu O clube dançar baile, aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha, os dois dançaram à vontade Antes do garo cantar, recumava onze horas A moça falou pra ele, eu preciso ir embora A noite tá chuvistando, mas a sua acaba a história Você vai, juntou comigo, os dois saíram pra fora Saíram de braços dados na rua, contando a história Chegaram lá na avenida, fizeram a separação Ela foi pra casa dela, e ele foi pra pensão Deixando seu endereço sobre inscrito no cartão Levou a capa do moço, só pra dar demonstração Que ela já era morta, tava livre da ilusão No outro dia, nem cedo, levou e foi procurar Na casa do pai da moça, custou muito pra ele achar Bateu palma no portão, o velho mandou entrar E sentou numa cadeira, e pegaram conversar Perguntou da sua filha, o velho pegou chorar A minha filha da Sula, que chamava parecida Tá fazendo muito tempo, e ela foi falecida Correu, foi pro cemitério, e já passou pra outra vida O moço falou pro velho, com a voz meia tremida Ontem estive com ela, passeando na avenida O velho falou pro moço, você não quer acreditar Mas vamos no cemitério, e eu quero lhe mostrar A secultura da filha, só pra ver que tem lugar O moço saiu com ele, morando devagar Chegaram no cemitério, a capa dele estava lá Amém!